Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Beleza e Saúde Como sempre abrimos no Gilson Colares Visagens e Beleza E o Gilson está em curso, não é, Fabiano? Se qualificando mais ainda E ele disse assim, Karen, escolhe alguém da equipe para gravar contigo E eu escolhi o Fabiano por um motivo muito especial Primeiro, porque ele faz um trabalho maravilhoso É um dos seis escudeiros do Gilson aqui dentro, não é, Fabiano? Tu estás com o Gilson há muito tempo, não é? Nove anos Nove anos juntos, não é? E o Fabiano agora está também fazendo mais um curso de qualificação E é um profissional completo aqui dentro da estética Cabelo, tintura, corte E também ele é o único aqui na estética que trabalha com mega hair E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje Combinado? Pode ser? Pode ser Então tá, super bem-vindo hoje E ele está aqui porque ele é simplesmente, gente, maravilhoso Vocês não têm noção o que é a escova do Fabiano A escova do Fabiano é assim, ó São poucas pessoas que fazem uma escova como ele Que é aquela escova assim que tu faz Dura, tu vai no churrisqueiro, não limpia Fica tudo maravilhoso Por isso todo mundo briga por ti, né, Fabiano? Então saia daí porque nós estamos apenas começando Se vocês soubessem o quanto é bom a gente passar por uma transformação radical Gente, todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida Fazer uma super transformação Seja de mudança de cor de cabelo Ou um corte bem diferente daquele que a gente usa Porque dá muito prazer A gente se sente renovada, repaginada, rejuvenescida E foi isso que a Aline fez aqui hoje A Aline passou por uma super transformação Como vocês estão vendo E tinha um cabelo super longo, não é, Marco? Cabe um cabelo na altura da cintura O long bob Na altura da cintura Foi corajoso Ela também Ela também Isso é a segurança de um bom profissional, não é? Que não tem medo de chegar e passar a tesoura Vamos lá Porque tu corre o risco da cliente não gostar, não é, Marco? Mas a experiência, não é? São alguns anos, né, Carmen? Então assim, a gente aproveitou esse novo gancho Que era o long bob o ano passado E ele vem com tudo pra 2017 Aproveitando as variáveis de comprimento Desde o short, o médio, que é o no caso dela E o long Aproveitando isso, Carmen A gente, pra mexer um pouquinho na estrutura dele A gente mexeu nas camadas A gente deu umas leves camadas Pra dar um efeito São quase imperceptíveis Imperceptíveis Só pra dar Pra dar um movimento Na frente ele é um pouquinho mais longo E tem projeções nas duas laterais pra frente Eu já expliquei pra Aline também Não, pode ficar tranquila Tem projeções pra frente Vai dar a impressão de ele estar mais longo até Claro E aí pra modelar A Carmen foi simples Mousse Né? Baby this Spray Ok, soltamos E esse aqui é o Bob Messi Que não tem nada a ver com o Messi de jogador de futebol É o Bob Messi Que é nada mais que bagunçado É o Bob Não, e dá aquela coisa descontraída Descontraída, leveza A Aline me diz uma coisa A sensação que tu tivesse de sair de um cabelo longo Que provavelmente tu cultivava ele há muitos anos Pra esse comprimento Não é essa sensação que eu disse De renovação De rejuvenescimento De leveza Como é que tu te sentisse? Leve 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 Que ela é uma mãe nova Ela tem um bebê de dois aninhos Então também Aí fica prático Fica prático, né, Carmen? Eu adorei Não, e ficou lindo Eu acho que ele combinou muito com ela É, e o mais legal de tudo Que esse cabelo Vai ser doado pra ONG Cabelaço Que bacana, hein? É, então aproveitando Cortando o cabelo Ficando mais bonita ainda Fazendo uma boa ação Uma ótima ação, né, Carmen? Não, ficou maravilhosa ali E a Dani complementou Com uma maquiagem Dentro das tendências já De outro imperado, né, Dani? Isso aí Primeiro que eu preciso dizer Que no salão do Gilson Colari Só tem fera O meu amor É muito Meus colegas Obrigado O Felipe O Fabiano O Marco Tem que escutar todos A Lime A Regiane O Gilson Todos maravilhosos Tenho muito orgulho De trabalhar com eles E o trabalho é... É espetacular Espetacular E eu acho que ela até Rejuvenesceu mais Ela ficou muito mais Mulherão Mais fresh Mais fresh Exatamente O que eu fiz hoje De tendência nela Foi esse esfumado Berinjela bem marcado Né, né? E coloquei uns Tufinhos de cílios Um delineador Bem gatinho Que também Continua em altíssima Os cílios são Super naturais Super naturais E tem uma tendência Bem forte Carmen Que é o Head Carpenter Que é o do tapete vermelho E que assim, ó A boca muito leve A maquiagem também Muito leve Mas daí se marca o olho Não marca a boca Se marca a boca Não marca o olho E nela eu procurei Usar um tom Também muito Os tons parecidos Com a sombra Também estão Super em alto Então tu pode botar A mesma cor do olho Na boca Claro Combinando E pra ela que é loira Fica super bonito Claro Fica super natural A gente não sente mascarada Exatamente Não tem essa sensação A boca levinha Ficou linda Então eu botei Puxando os tons da sombra Um batom rosa clarinho Mais leve Com um pouquinho De gloss em cima Que também é uma tendência A usar o gloss Só no centro do lábio E era isso E é uma pena Que a gente não possa Fazer uma maquiagem Definitiva Assim Não acordar Não vai acordar Todo dia Eu sempre assim Sempre intacto Mais alguma coisa Não Só pra A gente usa A mesma sombra Embaixo do olho A mesma sombra Embaixo do olho E que dá um efeito Bem leve Não é? Super leve E que usa uma maquiagem Dessa dia e noite É isso aí É isso aí Mais dois craques Que desfilam Aqui no Gilson Colares Mais visagis e beleza Um marco Que sabe tudo De cabelo Que tem Muitos anos De estrada Não é? Somente Super talentoso E a Dani Que está aqui Também sempre Conosco Que pra mim Não preciso nem dizer É a melhor maquiadora Aqui no Rio Grande do Sul Senão No Brasil Concordo Obrigada gente Concordo Música Imagine Você fazer um peeling E ficar 20 anos mais nova É isso mesmo Apenas um peeling 20 anos mais nova Isso é visível É um peeling feito no consultório E existe gente Existe não é Dr. Cadeão? É Existem vários peelings Vários tipos de peeling Que tem Diversos tipos de resultado Mas este que eu estou falando Deixa a gente 20 anos mais nova É Que é o peeling de fenol É Deixa com uma excelente aparência O peeling de fenol Na realidade Nós temos dois tipos De peeling de fenol Esse peeling Que tu está se referindo Certamente Tu está se referindo Ao fenol profundo Sim Que é aquele que apareceu No programa da Record Deu assim Uma polêmica incrível Exatamente Apareceu lá na figura Do Dr. José Karkovic Isso Um excelente dermatologista Eu conheço bastante o José Ele faz um trabalho muito bom O peeling que a gente faz É muito semelhante Os dois são fenol E os dois são fenol 88% E trazem o mesmo resultado E trazem Exatamente Trazem resultados Muito semelhantes Obviamente O programa da Record Que o paciente foi escolhido Foi escolhido a dedo Claro Aonde eles saberiam que eu ver aquele resultado Exatamente Se me deixar escolher Se me deixar escolher A paciente ou o paciente Para mostrar um resultado Eu vou escolher Dentro de uma série de características Por exemplo Em pouca flacidez Este peeling E com muita ruga Claro Por quê? Porque o fenol profundo Ele age na pele Na primeira camada Na epiderme Fazendo uma troca completa Da epiderme A epiderme Praticamente Se dissolve Com o peeling E vai lá na terceira camada Da derme Da derme profunda E vai Estimular a derme A produzir colágeno Esse é o trabalho Do fenol É como se fosse É como se fosse não É uma queimadura controlada De segundo grau Inclusive o primeiro peeling Do mundo Foi acidental Uma pessoa queimou Um lado do rosto E não queimou o outro E do lado que ela tinha queimado Na história dos peelings A gente vai encontrar O lado que ela tinha queimado Ficou lixo E o outro continuou invulgado Então alguém disse Opa Claro Queimadura Faz alguma coisa For estudar Quando deu para estudar Esse vírus Que era por Estimulação do colágeno Então o peeling de fenol Ele faz exatamente isso Troca a primeira camada Que está velha Que está danificada E faz a segunda camada Que é a derme Produzir Produzir muito colágeno Que faz um encurtamento Da pele E a pele fica Histologicamente Vendo o microscópico Ela fica histologicamente Mais jovem E dando uma alteração Na fisionomia Claro No aspecto estético Porque uma pele que encolhe É uma pele que desfaz as rugas Sim, mas o resultado Que ela dá Sem mexer na expressão Da pessoa Nem nada Ela só vai rejuvenescer Aquele rosto Ela só vai fazer Com aquele rosto A pele vai encolher Vai ir para o seu devido lugar Porque a gente Quando jovem Tem a pele Mais curta Claro As fibras elásticas Todas as fibras elásticas Da pele Elas sofrem À medida que a gente Vai envelhecendo E que vai Junteando com a pele Também Muito sol E muito frio Muito calor Vai havendo Um relaxamento Como um elástico Que perde O tônus Sim Na fibra elástica Da pele Acontece A mesma coisa São mil Milhões De elásticos Pequenos Que Perdem o tônus E dá um relaxamento Então aquela pele Fica flácida Fica mais flácida E Há quebras Quebras Nesses Nesses fios Nessas fibras de colagem Fazendo com que aconteçam As rugas superficiais As médias E os vincos Profundos Bom O que que o colágeno O que que o pílido Fenol faz Ele É Ele modifica Isso E faz Com que Como eu falei A pele Fica histologicamente Mais jovem É E dando um aspecto De Um aspecto Obviamente De Pessoa mais jovem É Porque uma pessoa Sem rugas E uma pessoa Com rugas A gente Olha e pensa Que a pessoa Sem rugas É mais jovem Que a mesma Uma pessoa Com rússia Colocar duas fotos A gente É Os resultados O fim das fotos É impressionante A gente vai ter Essa sensação Bom Como é que se faz Então Tem um paciente Ideal Como tal Comecei a falar O O Catovix Ele escolhe Os casos Para mostrar O resultado O resultado Ele não escolhe Uma pele Com pouca ruga E muita flacidez Porque aí o resultado É ruim Claro Inclusive Eu não indico Se eu tiver um paciente E quer fazer um pílido Sim, tem que ter indicação Para fazer um pílido Tem que ter indicação Precisa E qual é essa indicação? Rugas Quanto mais ruga tiver Se for crivado de rugas Uma passinha O resultado estético Obviamente vai ser muito melhor Porque a diferença Entre um muito rugado E um não rugado É muito maior Claro Do que a diferença Entre um pouco E um não rugado Me diz uma coisa Doutor A pessoa faz o pílido de fenol Aqui no consultório Não é? É uma aplicação De no máximo Meia hora Meia hora E depois de quantos dias Ela vê esse resultado final? Assim, a gente primeiro Prepara a pele Então Os meus pacientes Eu faço um preparo De 20 a 30 dias Dependendo da condição Da pele Faço esse preparo Com creme Para receber o pílido de fenol Para receber o pílido de fenol Depois É um pré-pílido Duradouro 20 a 30 dias Aí o paciente Vem ao consultório A gente faz anestesia local E faz o Passa o fenol Ele é passado com cotonete Dentro de cada ruga Com um determinado número De abrasões De esfregadas Dentro da ruga Isso é muito importante Não é só passar Tem uma técnica Passa 10 vezes Ou passa 20 vezes Isso aí Claro A gente De fazer A gente aprende Depende, eu acho, da profundidade É, depende da profundidade Da ruga Exatamente Recobre isso com gel Esse gel vai fazer O bloqueio da pele Com o fenol Encontrado com ela Tá, mas esse gel Não impede de tu te alimentar Não, não Absolutamente A gente pede assim Nos primeiros dias A pessoa não come churrasco Claro Não abra muito a boca Procure se alimentar Com líquidos Com pastosos Não abrir muito a boca Para escovar Então eu sempre indico Comprar um desses Enxagüentes Bocais Para bochechar Para não ficar com mal ar Bom Então sete dias Passou esse Ela vai para casa Com gel Fica bem lustrosa A pele Como se tivesse uma máscara Uma máscara plastificada Ele vai Ele ou ela Vão para casa E no sétimo dia Vão passar um produto Que é um óleo mineral Começar a passar de manhã E vai passando de meia Em meia hora Em cima dessa máscara Em cima dessa máscara Isso lá no sétimo dia E aí como já tem A formação De uma epiderme nova A pele A primeira camada Já está totalmente reconstituída E a epiderme antiga Que está junto Com o gel Ela vai desprender É como se fosse Sim, como se fosse descascando Exatamente Descasca Uma casca grossa Que vai caindo Espontaneamente Ao longo daquele Do sétimo dia Às vezes é um dia E meio Que leva Ou dois dias Quando cai todas as cascas Ela começa a passar Um creme Um creme Nutritivo Que já é prescrito Já nessa pele nova Já na pele nova Nutritivo e protetor Essa pele Já vai estar Com a característica De pele rejuvenescida Porém Porém Bastante vermelha Vai estar com cor de rosa Porque ela é uma pele nova E tem uma imprimida Os vasos estão Os vasos estão Dilatados E tem mais sangue Não aparece sangue Mas a pele está rosa As pessoas mais morenas Não ficam tão rosas Às vezes Uma pessoa bem clarinha Fica bem rosada E esse rosado À medida que vai passando Os dias vão passando Ele vai dando lugar A uma coloração normal Da pele Até em 30 dias Por aí Mais ou menos 30, 40 dias Nós temos a cor original Da pele Restaurada Nesse período O paciente pode passar a base Pode usar uma base Para poder voltar ao trabalho Normalmente A gente prescreve um protetor solar Adequado Que não seja irritante da pele E aí nós temos já Um paciente com toda A recuperação E pode Vamos supor Vamos Hipoteticamente Uma paciente de 65 anos Que não quer dizer Que tem que fazer Só nessa idade Uma paciente de 65 anos Que teve sua pele restaurada Provavelmente Não vai ter que restaurá-la Novamente Porque nós vamos tomar cuidados Vamos dar Aquelas exposições ao sol Que se faz aos 20 anos Já não faça mais Não vai ter E vai usar bons cremes E bons hidratantes Para que isso fique preservado Até o Pelo máximo De 10 anos 15 anos Que é a duração O pire durar para sempre A gente é que tem que envelhecer Então de acordo com Mas o envelhecimento não para O envelhecimento pode O envelhecimento pode ser A gente pode ajudar Tomar os cuidados que não tomou Os cuidados que não tomou Nas conturas de alimentares De exercícios E de cuidados com a pele Bom, e depois que essa mulher Que tu falasse, digamos De 65 anos Ela também pode ter cuidados Como o Botox Que não vai mais vincar a pele Exatamente Não é? E com certeza Vai envelhecer com a pele Bem mais nova Não é? Não é? Às vezes precisa de um preenchimento Uma região que perdeu muito Muito Claro Então se faz A complementação Se é necessário É isso aí Muito obrigada por hoje É um prazer E nós falamos direto aqui Do espaço Mesoclínica Que fica na Florença e Gartua Número 429 429 A gente não consegue decorar todos Tem que ter alguma coisinha assim Para dar para apresentadora Para apresentadora Lembrar de tudo E nós estamos falando com o doutor Tadeu Martins E hoje falamos sobre pilha antifenol Falar em beleza Sem falar em tendência de outono e inverno É quase impossível E hoje nós vamos falar de maquiagem De outono e inverno Um penteado super estiloso Para lá de reverente Para essa maquiagem Eu estou aqui com o Felipe E com a Dami Que são dois craques aqui Do Gilson Colares Visagins e beleza E o que vocês prepararam para nós hoje Começamos pela maquiagem Ou pelo Felipe? Vamos lá Felipe Então Vamos girando ela Para mostrar Porque a gente olha Parece um coque básico Super básico Mas tem uma surpresa Felipe tu disse que Esse é um dos penteados Mais pedidos hoje Não é? Sim No momento de coque O que mais tem saído É esse estilo de coque Mais solto Mais Estilo que eu mesma fiz em casa Claro Para não ficar com aquela cara De cabelo penteado Que fui no salão Não, e não dá aquela ideia séria Não é? Isso E o que a gente busca muito Aqui no salão É manter a personalidade da cliente Ela não sentir outra pessoa Quando está com cabelo preso Isso é fundamental Porque tem clientes Que não usam muito o cabelo preso Então para a cliente Não perder a identidade dela E manter o estilo dela A gente sempre procura Fazer uma leitura Do perfil do cliente E encaixando Numa ocasião mais Sofisticada Que precise de algum detalhe Como a trança Que diz a trança Que é uma trança embutida? Isso É uma trança embutida e invertida Ela começa na nuca E sobe até o topo da cabeça Que dá um toque a mais No penteado E usando também as pontas dela Que são mais claras Para dar esse efeito mais Isso eu achei super bacana Porque hoje os cabelos As pontas normalmente são mais claras É uma super tendência E tu fica com uma outra cor E tu enrola E fica aquela coisa Fica bonito na trança Levanta e fiz Aquele tramado Com as mechas mais claras Fica super bonito na trança Claro Não, fica lindo E o coque Ele sempre passa Aquela coisa mais séria Mais social E um assim não Ele é aquela coisa Mais despojada Que vai combinar Com uma personalidade Mais despojada Na verdade É um penteado Que pode ser usado No dia a dia Para o trabalho Até para um happy hour Com a vida No final do dia Ou até para uma situação Mais sofisticada Um casamento Uma formatura É lindo É um penteado Bem versátil Gente, o Felipe Ele é um craque Em penteados Eu já vi sair Em penteados daqui Maravilhosos Filipe Desde Daquele anelado Até um coque Super sofisticado E isso sempre levando Em consideração A personalidade Da cliente Sim, eu sempre procuro Manter a cliente Dentro do que ela Se sente bem Para que ela não se olhe No espelho E se sinta estranha Não se sinta bem Durante o período Que ela vai dar Com o cabelo penteado Porque isso é Mais importante A cliente se sentir bem Com o que ela está usando Com o que ela está vestindo Claro Não, e normalmente A gente faz um penteado Para uma ocasião especial Não é? Sim E nessa ocasião especial Quantas pessoas Às vezes Ou fazem uma maquiagem Ou até um próprio penteado E não se reconhecem E a cliente tem que se reconhecer Claro que um pouco Mais bonita Não é? E essa é uma habilidade Que tanto o Felipe Quanto a Dani tem Eles fazem muitos casamentos Muitas formaturas Não é? E é importante Que a cliente Depois se olhe na foto Se ache linda E se enxergue ali Até porque é um registro eterno É eterno Não tem uma segunda chance Não é? É uma responsabilidade Muito E como fazer Para um penteado Como esse Que tem esse aspecto Mais despojado Ele durar muito tempo A gente trabalha muito Desde a lavagem do cabelo Com um cuidado especial Na questão de Um shampoo Que limpe bem o fio Não deixe ele pesado Não usar muito condicionador Até os finalizadores Que vão desde mousses Que a gente usa Para a secagem Até o spray finalizador Que é para segurar E daí tu garante Que não cai Até o outro dia Dani Essa maquiagem De outono e inverno Que tu fizesse Já trouxe Os batons Bem escuros Que tem até Um ar meio rocker Não é? É A gente Buscou na Kelly Trabalhar com Qual a personalidade dela Que é um pouco Camaleoa Rock and roll Então eu achei Que o batom preto Que é uma tendência Do inverno Agora Tu aposta Nessa tendência? Eu acho Que está super em alta E as gurias Estão com vontade De arriscar De usar Como os marrons Mas vai para as meninas Mais novas Não é? Para jovens Fica muito legal Claro E é uma cor Que substitui o bordô Substitui o marrom escuro Que também está super em alta E passa uma irreverência E passa uma irreverência Daí tu não marca Tanto o olho Tu deixa na boca Mas esse batom Especificamente É da Make Up For Ever Ele tem Ele é brilhoso Também está em alto Brilho Gloss Mas também Dá para matificar ele Com o pozinho Translúcido por cima Não, isso aí Os sujos ela sabe Todo Daí Colocando o pozinho Translúcido por cima Ele fica mate E dá para usar Como mate também Eu deixei ele natural Como ele é Ele é meio molhadinho E procurei nos olhos Fazer uma tendência também Que está super em alta No inverno Que é os tons Mais De berinjela Até na próxima Modelo também Depois eu vou mostrar Mas assim Eu fiz um berinjela Mais suave Os tons mais Mais para o rosado Até antigo Do que o berinjela em si Que aquele côncavo Marcado de marrom Agora no inverno Vai ser super em alta Marcar com berinjela Que é esse bordô escuro Esse remete Faz os tons do inverno Remete super E os aí embaixo também E muito rímel O cílio continua em alta Super em alta sempre E é uma proposta Bem legal para o inverno Que daí não carrega Tanto no olho Carrega na boca É isso aí Olha a inspiração E é claro Aqui com esses dois Aqui a gente sempre Fica sabendo Exatamente tudo Que vai acontecer Na maquiagem E também nos cabelos Não é Felipe? É isso aí Obrigada 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 E quando a gente está Junto A gente consegue juntar A melhor maquiadora Do Rio Grande do Sul Com a melhor micropigmentadora O que a gente faz? Se agarra nelas Nunca mais solta A Joselane Bruno Micropigmentadora Maquiadora das boas Das boas Das boas Agora me abrô Que é uma também Maquiadora das boas Não é? Mas nós estamos aqui Para falar de micropigmentação Hoje Não é? A Dani A Dani Foi aluna Do último curso Da Jo A Jo Que agora Generosa Do jeito que é Coraçãozão Do jeito que é Está passando Seu conhecimento Para as pessoas Que querem aprender Micropigmentação De uma maneira Correta Não é? Honesta Prática Simples E ela dá Todos os truques A Dani me disse Olha Carmen Eu estou impressionada Com a generosidade Da Jo Porque ela não ensina Só por cima Ela dá Os truques dela Porque a Jo Todo mundo já sabe Que se quer fazer Uma micropigmentação Tem que ser com ela Porque Ela faz um trabalho Não só Técnico Não é? A Jo A Jo tem Um senso Estético Maravilhoso E eu até comentei Com a Dani Isso em outra matéria A Dani é uma pessoa Que também tem Esse senso estético Então vai se dar Muito bem Na minha Provinha Com certeza Muito boa Como é que foi a prof? Foi maravilhosa Foi uma experiência Muito boa A Josi sabe Que eu tinha Um pouco de insegurança Porque eu já vi Tantos trabalhos feios Por aí Azulados Acinzentados E eu tinha muito medo E a Josi conseguiu Me mostrar Como deixar Só realçar Aquela beleza natural Da cliente Sem tirar A personalidade dela Sem que ela se estranhe Por dias ou mil O trabalho dela É muito leve Muito delicado Fica muito natural Então assim E é um trabalho Que eu gosto Mas essa tua preocupação É a maioria das pessoas Que querem fazer Uma micropigmentação Porque a micropigmentação É uma coisa É como uma tatuagem Então tu sabe Que tu vai ali Tu vai fazer E que se deu errado Tu tem que carregar Aqui ele junto Não é a Jo? E esse trabalho da Jo E eu não me canso De dizer e vou repetir Eu já fiz Muitas micropigmentações Por aí Que nunca duraram Que nunca ficaram Exatamente como eu queria E a Jo me desafiou A fazer a minha micropigmentação E depois que eu colei nela Eu não descolei nunca mais Porque o trabalho dela Realmente é muito natural É maravilhoso A gente ama ela de paixão Não é? E a pedidos Estão abertas As novas vagas Para um novo curso Não é a Jo? Sim E é sobre isso Que a gente tem que falar Sim Depois de todo esse Confete É Eu fiquei muito feliz Com o retorno das meninas Realmente foi o meu primeiro curso Em grupo Já tinha dado cursos individuais E estava também com receio Porque o curso é uma troca Claro A gente aprende E eu descobri que eu Além de fazer a micropigmentação Eu também sei ensinar E as meninas As meninas ficaram satisfeitas Os últimos dois dias de curso Elas estavam andando com as próprias mãos Eu digo que não era com os próprios pés Eu fiquei muito feliz E é um trabalho artístico É verdade Eu percebo assim Que o maior medo Assim como a Dani É aquela coisa assim Da máquina De empunhar a mão Como fazer Que tipo de pigmentos Mas isso só no primeiro dia O primeiro e o segundo dia Eu acredito Que teve um pouco de resistência Não vou conseguir A noite O pessoal me mandando mensagem Como é que eu fui Josi O que tu achou Mas no terceiro dia em diante Elas já estavam mais confiantes Principalmente Gente O retorno das modelos Muita aula prática Muita aula prática As modelos encantadas Porque ninguém quer ser modelo E elas costumam dizer Ah, eu não vou ser cobalha disso Eu digo Gente, não precisa ter medo Porque é sob meu respaldo Eu tô ali Algumas eu peguei Na mão de vocês Ajudei a fazer Finalizei alguns trabalhos Então todas ficaram bem feitas Bonitas Já tô com uma lista de espera Josi O próximo curso Eu quero ser modelo Né, Dani? Então assim Foi muito bacana Neste curso, pessoal Eu passo pra vocês O melhor custo-benefício De equipamento De pigmentos de qualidade Onde não vai ter problemas Com azul lá Com qualquer problema Que você pode ter Com pigmentos Que você desconhece Eu repasso Aquela informação preciosa Que infelizmente Em muitos cursos Te dão uma lista E te vira Procura a máquina A máquina que você encontrar E não é assim que funciona Tá, gente? Então toda Toda essa preciosidade Eu vou passar pra você Uma condição especialíssima Pra você ter A partir do dia 8 Começa o curso Dia 8 de maio É uma semana de curso Das 9 da manhã Ao meio-dia 90% do curso É prática Eu consigo Todas as modelos Você não tem Obrigação de trazer A sua modelo Né, que eu andei Pesquisando Eu andei pesquisando Antes de fazer Esse curso bacana Pra você E vi que em muitos lugares A obrigação é sua De levar modelo Isso não é legal Porque acaba Se você não trouxer modelo Então é por isso Que a gente vê muito Profissional inseguro Não fazendo Desistindo Da profissão Por não ter tido Essa prática Então me liga Que a gente conversa Em off Né Eu faço A gente combina tudo Tá E você Se quer ter Uma profissão rentável A micropigmentação É maravilhosa Tem aquele Tom artístico Não é E gosta de trabalhar Com o público Se inscreve no curso Porque vale super a pena Lias, muito obrigada E mais uma coisinha Que eu gostaria de falar O curso é praticamente VIP Gente Porque são poucas meninas Onde você vai ter Um aprendizado Assim É quase personalizado É quase personalizado Não é uma turma lotada De gente A Dani sabe Então você me chama Eu tô do seu lado Não é que você fica Prof, prof Já tô indo Isso é muito importante Também Porque é um trabalho Muito sério De muita responsabilidade Exatamente Então, não espera Liga Se inscreve pro curso E se não for fazer o curso Não tem o dom pra micropigmentação Vai deixar suas sobrancelhas lindas Ó, lá com a Jo E para você que está aí E que valoriza Um bom sorriso E que sabe da importância Do sorriso pra abrir as portas Nós estamos direto aqui na Oralcim E nós vamos conversar um pouquinho Com o Dr. Charles Iac Pra saber um pouquinho mais Dessa empresa Que tem 100 clínicas Do Brasil inteiro E que é a maior clínica De implantes Da América Latina E que veio com uma missão Deixar a odontologia Ao alcance de todos Com muita qualidade Muita tecnologia E os melhores profissionais Doutor Charles Um pouquinho da história Da Oralcim Pra quem está em dúvida No que procurar Como resolver os seus problemas Odontológicos Bom, Carmen Bem-vindo à nossa clínica novamente Satisfação recebida aqui Na Oralcim Carmen, a Oralcim Ela iniciou Em 2004 No interior do Paraná Lá no norte do Paraná Então ela é do Paraná Veio de lá Veio de lá Uma cidadezinha do interior Chamada Arapongas Pertinho de Londrina E hoje A sede da Oralcim Fica em Londrina Que é a segunda maior cidade Do Paraná E dali foi crescendo Evoluindo devagarinho Eu conheci um dos proprietários Em 2009, 2009 Tu começaste junto com a Oralcim, não? Não Eu comecei ali No ano de 2009, 2009 Houve ideias Que eu conheci a Marta Conheci os proprietários Conheci a ideologia Método de trabalho E a missão super importante Da Oralcim, não é? Uma missão muito interessante De trabalho Que combinou com o que a gente imaginava Da odontologia E pensando um pouco no sentido De trazer uma oportunidade Para todos No seguinte sentido Para profissionais Onde a gente monta uma clínica Com vários consultórios Claro Para poder atender A grande demanda Que a gente consegue absorver É oportunidade para as pessoas Que querem trabalhar aqui dentro Como funcionários Como funcionários Parceiros Colaboradores Principalmente Para o nosso paciente Onde a gente consegue Elevar uma odontologia Claro De alto padrão De qualidade De forma humanizada De forma humanizada Sempre pensando na excelência Do atendimento odontológico Sim Aqui dentro da Oralcim Diferente do que tu encontra Em consultórios pequenos Tu tem todo o atendimento Tu fazes tudo aqui dentro Exatamente É um dos diferenciais Claro A gente poder contar na Oralcim Com todas as especialidades Existentes na odontologia Então se você procura um local Onde você quer ser atendido Em todos os aspectos Em todas as especialidades A Oralcim tem a disposição Perfeito A Oralcim hoje é referência Em implantes dentários Nem sempre foi assim A gente começou Com uma clínica Mais voltada para todas as especialidades Mas não tão forte Como implantes hoje Hoje sim Em implantes dentários É a nossa principal especialidade Então por isso A referência da Oralcim hoje Nós sermos a referência Nessa área do implante odontia Em implantes dentários E que é um trabalho Extremamente delicado Não é? Esse do implante É uma especialidade Eu diria Uma das Que tem mais Detalhes Tem muita coisa envolvida Na implante dentário Dentro da especialidade A gente trabalha muito Com uma reabilitação Com o paciente Onde a gente tem que pensar Às vezes até previamente Ao tratamento em si Fazer um planejamento Imaginando o que se possa E procurar O que se pode conseguir Então você tem que começar Num planejamento Com exames Com radiografias Com Às vezes até com Mocatos Que são Fotos do paciente Onde a gente pode fazer até Uma simulação do tratamento E envolvendo tomografias Adiografias E a partir daí Então a gente começa O tratamento E dessa forma A gente consegue Traduzir Fazer um tratamento Muito mais seguro E claro Com qualidade Vai trazer para o nosso paciente Um tratamento mais longevo Mais duradouro Porque para ele também É um investimento É uma das especialidades Da odontologia Que comparado às outras É um pouquinho mais caro Claro Mas a Oralcim consegue Levar essa Facilitar esse acesso Principalmente no tratamento Com implantes dentares Até pelo fato De ser a rede número um De implantes Vocês tem Um fornecedor Não é? Temos vários De implantes Temos vários parceiros Eu diria Desde o de implantes dentares Onde a gente consome Comprar os materiais Odontológicos Tudo isso A gente consegue De uma forma Por ser uma grande rede De clínicas A gente consegue Um diferencial Claro a gente consegue Repassar Então a odontologia Hoje Principalmente o tratamento Com implantes dentares Na Oralcim É muito justo Para o nosso paciente Claro E sempre com uma qualidade Top De primeira qualidade Pois é Quando vocês falam Em odontologia Humanizado O que seria isso? A gente fala muito Sobre O que acontecia Antigamente Na odontologia Onde o atendimento Era há 30, 40 anos Atrás Que criou o pavor Não é? Isso Muitas pessoas Criavam Essa preocupação Então o atendimento Humanizado é o que? Nós recebemos O nosso paciente Entendendo dele Qual é a expectativa Qual é a necessidade Atendendo com carinho Atendendo com atenção Fazendo o que ele precisa Realmente Às vezes até Surpreendendo Então a gente tem A satisfação De poder Atender o nosso paciente Suprindo Toda a necessidade dele E desmistificando Essa história De que As pessoas Têm medo De dentista Têm pavor De ir no dentista Isso é uma coisa Do século passado Isso não existe mais Não é? Não Uma das grandes perguntas Que ainda Norteio Alguns pacientes Chegam na nossa clínica Aqui E Perguntando Sobre o tratamento Com implantes dentares Uma delas é claro É o valor do implante Quanto tempo leva Mas principalmente Se dói Então o tratamento Odontológico Hoje é muito tranquilo Não existe mais dor As técnicas anestésicas Os materiais Para fazer o tratamento Os profissionais Principalmente a tecnologia Envolvida no tratamento Com implantes dentares Hoje A gente consegue levar Para o paciente Um tratamento Muito mais tranquilo Muito mais seguro Eu que sou formado Há 20 anos Já percebi isso Na minha formatura Que A odontologia Já havia começado A mudar Naquele momento Onde a gente Já conseguia Ao invés de pensar Em extrações dentárias Fazer a preservação De dentes Recuperação Do que estava se faltando Então assim Gera uma mentalidade Diferente Diferente do que seria 30 anos 40 anos atrás Então Aí Sobeu evoluindo E a implanta odontia Evoluiu muito De lá pra cá Tanto é Que a gente consegue Hoje Resolver tratamentos Odontológicos Tratamentos Com implantes dentares Em até 3 dias Isso é maravilhoso Diferente que vem aqui Com uma prótese móvel Que está desajustada Que não tem estética Que está desconfortável Que está machucando Já vem com muitos traumas Anteriores Aquele Já vem com trauma De antigamente Onde ele teve que buscar Um tratamento odontológico Ia fazer uma restauração Ia buscar um tratamento Qualquer que fosse E o dentista Fazia a remoção daquele dente A extração daquele dente Isso já provocava um trauma Com certeza Pelo tratamento Pelo que se fazia Pelo atendimento Talvez pelas condições Da época mesmo Não existem culpados Mas pelas condições Que se tinha na época Então Você hoje Fazendo esse comparativo Do que era Pra o que tem hoje Você mudado Pra um paciente Que usa uma dentadurinha Que sofreu tudo isso No passado Pra em 3 dias Ele voltar a ter os dentes fixos É uma renovação É fantástico É um renascimento quase Eu me sinto orgulhoso Hoje De poder fazer De falar isso Porque a odontologia Graças a hipotodontia Deu um salto Ela ganhou uma importância Muito grande Mas não pra nós somente Pra nós é uma satisfação Poder levar isso aqui Poder oferecer isso Mas pro nosso paciente É algo que realmente Não tem explicação Pra ele O ganho de qualidade de vida E consequentemente A autoestima Muda Da água pro dia É muito interessante E hoje as pessoas Têm a consciência Do quanto O sorriso É uma das coisas Que mais chama atenção Quando tu conhece Uma pessoa Não é? Sim, sim Eu acho que a primeira coisa Que tu olha É pro sorriso O sorriso Dentro das pessoas A satisfação Às vezes Faces Rostos tristes Pode ser o que? Às vezes Um constrangimento De não poder Não querer mostrar Os dentes Porque às vezes Usa aí uma prótese móvel Ou está faltando Um dente Os dentes estão escurecidos Isso, claro Coloca a autoestima Lá embaixo Sem dúvida Então O sorriso O bem-estar Começa realmente Por um sorriso É importante o sorriso Não é uma questão De Vaidade É fundamental É necessidade É Faz parte da nossa saúde Saúde Mental também Com certeza Reflete na nossa Saúde geral E é isso que a gente percebe Aqui na Oralcim Essa preocupação Do profissional Com o paciente Como um todo Não é? Vocês trabalham Para todas as arestas Não é? Doutor Às vezes a gente brinca Que nós somos um pouquinho Psicólogos Com certeza Mas é porque Justamente por isso Todo esse contexto Claro A odontologia do passado Dúvidas que hoje Norteiam Que as pessoas Ainda procuram saber O que é a implodilatária Por mais que a gente leve Informação Para cada paciente É uma novidade Para cada paciente Tem uma necessidade Então Inclusive É até importante Por isso Que a gente não consegue Levar informações A Que tipo de tratamento Você precisa fazer Claro Por telefone Quanto vai custar Sim É muito personalizado É muito pessoal Realmente O paciente tem que vir Até a clínica Vai fazer um exame Aqui na clínica Nós temos um centro radiológico Aqui à disposição Até isso nós temos A disposição Aqui faz tudo Não precisa sair Faz tudo aqui Já faz a avaliação Faz o planejamento E querendo iniciar o tratamento A gente já consegue agendar Temos diversos profissionais À disposição Especialistas em plantio dentário Especialistas em próteses Em estética Parte periodontal Enfim Tudo à disposição E o mais importante Colocando a odontologia Ao alcance de todos Uma boa odontologia Ao alcance de todos Muitas pessoas ao longo desses anos Quem sabe você pode ser a próxima A mudar a sua vida Duas oralcinhas aqui em Porto Alegre Não é? Uma aqui no bairro Aqui é bairro de Anópolis É Monte Serrano Aqui é auxiliadora A auxiliadora Nenhum dos dois Eu e meio Mas qual a auxiliadora Nenhum dos dois Na Marcelo Gama Esquina com a Marquês do Pombal A Marquês do Pombal Que é uma rua muito conhecida Uma clínica grande Com tudo para poder lhe atender E também Uma clínica maior ainda Na João Pessoa Ali na Zenha Não é? Só mil metros quadrados Só não é? Pouca coisa Pouca coisa Com sensível E muitas outras espalhadas Pelo interior E Brasil afora Semana que vem Nós voltamos direto Aqui da Oralcinha A dica de hoje Direto aqui da fábrica dos óculos É Sobre como investir bem Num óculos solar Gente Quando a gente tem dúvida De que óculos solar Vai comprar Escolha uma marca Que está acima De qualquer suspeita E nós vamos falar Dessa marca Que é muito bacana Que é a Raiban A Raiban Que é uma marca Que sempre Depois de tantos anos Ela está sempre atualizada Ela sempre é objeto de desejo E ela traz Os modelos Aqueles modelos Que a gente sempre quer A Raiban Ela se encaixa Em todos os estilos Em todas as idades Além É óbvio De o custo dela Ser muito bom Pela qualidade Da marca Quem conhece Raiban Não abre mão Não é gente E hoje Nós vamos apresentar Para vocês Os diversos modelos Espelhados Que não vão ficar Restritos ao verão O espelhado Entra direto No inverno Dá para apostar Sim E com o Raiban A gente tem certeza Que está comprando Um design maravilhoso Um objeto de desejo Além de uma super qualidade Eu separei alguns modelos Que eu amei Me apaixonei Desses espelhados Como esse aqui Que ele tem Um modelo mais arredondado Que é uma grande tendência O óculos bem redondo E que está um charme Não é? Esse modelo Dentre esses modelos Mais arredondados Nós temos também Esse aqui Que já faz mais Aquela linha Assim um pouquinho menor Que traz de volta Aqueles anos Dos hippies Não é? Onde se usava Os redondos Um outro modelo redondo Que eu adorei Que é para aquela mulher Assim mais sofisticada Foi esse aqui Com essa armação Um rosé Um rosa blush Está super lindo Super sofisticado E ele tem Esse espelhado Bem sutil Um outro modelo Que é um grande tradicional Da Ray-Ban É o Aviador Que é um óculos Que ele vai bem Em qualquer tipo de rosto O Aviador Ele sempre Ele nunca sai de moda Ele está sempre atual Tanto para homens Como para mulheres Enfim A Ray-Ban É uma marca super top Se você não sabe Qual é a marca Que vai escolher Para apostar No seu óculos solar Do inverno A Plastina Ray-Ban Porque além de lindos Eles têm um preço Perfeito A fábrica dos óculos É uma loja Para consumidor final Ela tem laboratório próprio Portanto Fabrica as nossas lentes De grau E é uma loja Que tem As melhores marcas Aqui a gente encontra As melhores marcas Com os melhores preços E também algumas exclusividades Como o óculos Para maquiagem Aquele óculos De mergulho Aquele óculos Que tem Que são vários Em um só Tudo isso A gente encontra aqui Sempre com o melhor preço Com a supervisão Do professor N Que já é referência Há mais de 30 anos Em ótica Aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra Da Benjamin Constant E aqui você encontra Sempre novidades E hoje direto aqui Da clínica Do Dr. Carlos Fili Em cirurgia plástica Nós vamos falar De lóbuloplastia Isso incomoda Muitas mulheres Não é? Muito Assim Às vezes a gente fica pensando Que no lóbulo da orelha É uma coisa Que só serve Para colocar brinco Não Mas eu acho Que ele É um sinal De envelhecimento É um sinal De envelhecimento É um procedimento Que a gente faz Em uma pessoa Todo o círculo De amizades Normalmente Fica curioso E daquela pessoa Já vem várias outras interessadas Em melhorar o aspecto Claro Basicamente tem dois tipos De lóbuloplastia Naquele caso Onde A pessoa Um pouquinho mais de idade Está achando que o lóbulo Está muito grande Flácido Tá E a lóbuloplastia E a lóbuloplastia Daquela pessoa Que teve a orelha Cortada pelo brinco Toda pessoa Fica Quando envelhece Com o lóbulo Flácido A orelha normalmente Cresce O lóbulo também Pelo uso crônico De brinco Mas não só Os homens também Que nunca usaram brinco O lóbulo vai crescendo Então assim Então ele é um sinal De envelhecimento Ele é um sinal De envelhecimento Então assim A gente divide em um Dois tipos de lóbuloplastia É o lóbuloplastia Onde não há Um rasgo Pelo brinco Aqui ele simplesmente A gente fecha Faz uma Uma plástica Para permitir Que a pessoa Volte a usar o brinco Tá Essa é uma categoria Esse é aquele Que rasgou o brinco Exatamente Ou De uma forma Bruta Que alguém enganchou o brinco Rasgou a orelha Ou aos pouquinhos O buraco do brinco Foi aumentando Aumentando até que abriu Então esse procedimento Se faz muito também A gente vê também Casos de pessoas Que tem dois furos De orelha Que junta Não é Então todos os procedimentos Que são feitos no lóbulo A gente chama de lóbuloplastia Existe esse que é Do rasgo do brinco Que é muito feito também Muito comum As pacientes pedirem Principalmente Quando rasga completamente E a lóbuloplastia Para Rejuvenescer o lóbulo Da orelha Muitas pessoas desconhecem Que pode ser feito Duas situações Quando a pessoa Quer só A melhorada do lóbulo É muito comum Durante uma plástica De rosto Um lifting Já naquele mesmo momento Você faz Uma cirurgia Para correção do lóbulo também Então a gente diminui Tensiona Remodela No lóbulo Se a pessoa quiser Mexer só no lóbulo Sem mexer mais nada Também Aí vira um procedimento Com anestesia local Feito em clínica Feito em consultório Tranquilo Em seguida pode usar brinco Existem duas situações Uma O lóbulo muito grande Onde a gente Tem dois tipos de plásticos Mais comuns Que a gente reduz E tensiona O lóbulo fica menorzinho Muitas vezes mais dolido Mais arredondadinho Que a cicatriz é bem Onde a Onde a Onde a Tem dois tipos De maneira de fazer Uma Que a cicatriz fica Bem onde a Onde o lóbulo Cola no rosto Nessa parte fixa Do lóbulo Não percebe Ou se o lóbulo É muito grande A gente faz uma plástica Dentro do lóbulo Muitas vezes tem que fechar O furinho do brinho Para reduzir De uma maneira Inteira Então fica Uma cicatrizia Muito discreta E é uma plástica Onde a gente Reduz O bastante O aspecto A nível ambulatorial Muito tranquilo Vai direto para casa Não dói Não sangra É bem tranquilo E anestesia local Anestesia local Então É um procedimento Bem tranquilo E muitas vezes A pessoa Só se dá conta Que dá para fazer Quando uma Viga fez Toda a diferença Principalmente Naqueles casos Onde o lóbulo Está muito comprido E as vezes A pessoa Não se dá conta Claro E as vezes Enxada em uma foto Ou as vezes O filho O neto Repara A avó A mãe Como que tem Isso aqui Comprindo E aí As pacientes Vêm me perguntar Se tem alguma Coisa para fazer Mas é um procedimento Bem tranquilo E por incrível Que pareça O resultado Se nota Porque assim A orelha comprida É uma coisa Que remete A envelhecimento Claro Então isso aí É uma coisa simples Que se consegue Reperter Uma barba Mas semana que vem A gente volta Direto aqui Da Clínica Cuíro Bem-vindos Você reclama da vida? Bom Entenda que é tudo Uma questão de Tentar se qualificar Para tentar mudar Aquilo que se pode mudar E aquilo que não se pode mudar Tentar aprender Para se qualificar A ter uma vida mais madura E tranquila Com aquilo que se tem E aprender cada vez mais Através da reflexão A distinguir Uma coisa Da outra coisa Bom Esse é o nosso compromisso E não se esqueça Sempre Conquiste a vida Até mais Hoje nós vamos ficando por aqui Fabiano Obrigada por ter me acompanhado Aqui Na abertura No final O Fabiano Que é um dos profissionais Super qualificados Aqui do Gilson Polares Visagios e Beleza Um profissional completo E que trabalha Com muita responsabilidade No cabelo da gente Quero agradecer A ele Que sempre cuida Do meu cabelo A essa equipe maravilhosa O médico tânico Que eu faço aqui O doutor Tadeu Martins E o doutor Carlos Cuir Aia Jô Micropigmentadora Semana que a gente volta Até lá Música 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 Música